É, tá gostosinha. Será que o Eremita fez isso? Pra me punir por pegar os óculos? Eu acho que os olhos dele eram o tesouro. Então, eu faço as pessoas serem o que elas querem? Não, porque eu não queria ser esse cara de casaco maneiro. Mas talvez você me veja assim. Oi, gente. Belos olhos, vim. Qual é a boa? Qual vai? Qual é o estudo? Aê, você vê o Shelby como um nerdzinho? Nerd é você. Sei lá, talvez. Isso é ruim? Alô? Oi, Juba, tudo bem? Quer ajuda com o discurso? Uma emergência? Já estamos indo. Vambora, Jake casacão. Antes de ir, até você aprender a usar direito, esconde esse zoio aí. O que eu uso no discurso? Chefe amiga ou presidente sensual? Era essa a ajuda que precisava? Não, eu acho que eu me viro. Ah, oi, Jake e Finn. Vocês estão maneiros. Estão experimentando o visual? Enfim, eu tô preparando um discurso muito importante sobre os benefícios de adocicar verduras. E eu preciso que vocês cuidem daquilo. Ajudaram o Starge a botar as cadeiras? Não, não, não. Aquilo. Ai, caraca. Deixa com a gente, princesa. Não deve ser nada, sabe? Ele anda bonzinho, mas o discurso é muito importante pra mim. Oi, rei Jor. Eu não tava fazendo nada errado, só só olhando as moças. Ah, não. Onde foram parar os meus músculos? Agora eu sou um otário esguidito. É assim que você vê ele. Aí, que lindo, hein? É, eu... Cara, é difícil às vezes. Cadê os meus óculos? Ah, ali, ó. Starge, me devolve, seu ladrãozinho. Hã? Nem vem. Starge, tá bonito. Starge, seu bunda mole. Foi mal. O que está acontecendo aqui? Será que dá pra explicar isso? Eu não sei. Eu não sou psiquiatra. Vem, vambora pra casa, amigão. Jujuba, boa sorte aí com o discurso. Mas... Ai... Então eu vou de adolescente bonitão. Beleza. Agora a gente tá seguro sem você zoar tudo nos nossos amigos. Ninguém se machucou. Por acaso vocês viram um bimo? Eu matei o Neptur. Transformou ele no micro-ondas. Então, é, matou ele. Mas, mas... Não é assim que eu vejo o Neptur, né? Eu gosto do Neptur. Ele é tipo meu meio filho. Se eu fosse uma pessoa melhor, eu estaria transformando meus amigos em coisas melhores? Eu sou malvado. Preconceituoso. Fin. Egoísta. Monstruoso. Eu... Eu... Eu sou maior otá... Eu sou maior otá... Oh, Finn! Deixa de ser melodramático!